Oi gente, como vocês estão? Pra quem não conhece, eu sou a Nath. E no vídeo de hoje eu vou aproveitar e fazer um arrumeço comigo com vocês. Já deixa o seu like, seu comentário e se inscreve no canal, tá bom? Vou pegar aqui os produtos que eu vou usar lá no banho e já mostrar pra vocês. Gente, vou mostrar pra vocês os produtos que eu vou usar lá pro banho. Já falei pra vocês, né, sobre essa escrivaninha aqui, que era uma escrivaninha super Tumblr e tal, virou depósito de creme, né, gente? Porque não tem onde colocar. Mas enfim, ó, vou lavar meu corpito com esse Nivea aqui, tá? É um sabonete corporal e ele tem essas micro esferinhas aqui, sabe? Porque o meu outro, gente, basicamente já acabou, sabe? Do erva doce, que é da Nivea também, muito bom, mas aí eu vou usar esse, que eu usei poucas vezes. Aqui, gente, esse negócio aqui, eu uso normalmente, tem umas pessoas me perguntando o que que eu uso no meu cílios, né, pra limpar. Aí eu comprei esse pumpzinho aqui, que tem o Johnson, que é esse aqui que eu uso, ó. Esse Johnson aqui, tá? E água, é basicamente isso. Aí eu uso um pincelzinho limpo só pra isso e a escovinha pra escovar os cílios, tá? Ignora minha unha porque minha unha vai ficar do jeito que tá, gente. Vou ir lá no banho. Hoje eu não vou lavar o cabelo, que eu quero fazer caixinha. Outra coisa também que eu vou usar vai ser esse sabonete líquido facial, tá? Que o Johnson eu uso mais na parte dos cílios pra limpar os cílios e no rosto eu uso esse sabonete aqui da Nupil, tá? Esse aqui, especificamente, é pra pele mista e oleosa, tá bom? Então, gente, essa hora é meio que a hora do skincare, né? Sempre que eu saio do banho eu faço e aí eu prendo meu cabelo, né? Pra não cair na água nem nada. É... Como eu tô de cílios, né? Eu sempre uso esse pumpzinho que ele faz espuma e champuzinho do Johnson e água. Vou limpando com esse pincelzinho limpo, tá? Esse pincel eu só uso pra isso. Eu limpo um olho de cada vez, basicamente, aí depois eu seco e vou penteando e eu vou fazer a mesma coisa com o outro olho. E sobre esse espelho velho, me perdoem porque aqui é o único que tem no banheiro e vai continuar sendo ele mesmo, tá bom, gente? Ele tá bem manchado, mas assim, vai ter que ficar ele mesmo. Gente, já fiz uma skincare lá, né? Agora... Gente, eu tô percebendo aqui que a maioria dos produtos é vermelho porque será, não tô entendendo. Mas enfim, ó, eu vou usar hoje esse desodorante aqui, esse aqui é o da Giovanna Baby, né? Já mostrei ele pra vocês. Quero testar o azul desse, né? Que muita gente que é inscrita aqui do canal falou que o azul desse é muito cheiroso, então eu quero comprar e testar já. Vou usar esse. De creme corporal, vou usar esse aqui, que é de ameixa, tá? Esse aqui é da Al Boticário, aí eu tenho ele faz um tempinho, ó. Já tá, tipo, na metade, basicamente, que ele é muito cheiroso. E de olhinho, hoje eu vou usar esse aqui, que é dessa marca aqui. Ela não é conhecida não, gente, que eu saiba, né? Mas o cheirinho dele é bem bom e é de frutas vermelhas. E hoje, como eu vou fazer cacho no meu cabelo, por isso que eu não lavei o cabelo, eu vou usar esse protetor térmico aqui, tá? Que é da L'Oreal. Nossa, foi tudo na minha cara. Eu vi uma diquinha de uma inscrita aqui do canal que ela comentou pra mim usar o olhinho mais o creme. Normalmente eu faço isso com o perfume, né? Eu coloco o perfume mais o creme. E hoje eu vou misturar o olhinho, mas eu acho que tá dando pra ver aí, né? Não tá dando não, tá muito escuro, né? Enfim, ó, acho que assim é melhor. Vou usar o creme mais o olhinho, tá? Gente, faz tempo que eu não faço cachinho, então eu resolvi fazer o cachinho hoje, né? Peguei aqui minha chapinha porque eu não tenho mesmo babylí, gente. Mesmo que eu tivesse, eu acho que eu não saberei fazer, entendeu? Porque eu sempre fui acostumada a fazer com a chapinha mesmo. Daí eu já passei o protetor térmico, é por isso que eu não lavei já o meu cabelo pra mim poder fazer com o cabelo sujo. Eu sempre separo uma mechinha aqui de trás, ó. Coloco a chapinha de lado, bem onde eu quero o cachinho. Rolo o cabelo pra trás, a mechinha. E simplesmente vou descendo devagarzinho. Mas não parando também, tá? Pra não queimar o fio. E, ó, o cachinho ele já fica assim, tá vendo? Gente, é muito fácil, muito fácil mesmo. Vou fazer em outro pra vocês verem, porque antigamente eu fazia bastante e eu mostrava direto aqui. Ó, vou pegar de lado, a ponta que sobra eu jogo pra trás e eu simplesmente vou descendo. Aí se acontecer de ficar assim, ó, tá vendo, marcado? Eu volto e arrumo aqui, ó. E levanto, ó. Aí arrumou, tá vendo? Aquele marcado. E é assim que eu vou fazer. Essa parte eu vou deixar um pouco mais rápido, tá? Ó, gente, pra vocês verem melhor como que ficou. Porque a ringlet ficou bem que na minha cara, sabe? E aí fica assim, sabe? Os cachinhos. Se vocês fizerem na caixa de vocês, ó. Gente, fica muito fofo. Aí vocês me marcam no Instagram. Vou começar agora, gente, com esse serum facial que ele é glow, tá? Às vezes eu vou ficar olhando pra lá meio torto, assim, gente, por conta do espelho mesmo, tá? Porque eu prefiro gravar com a... Eu prefiro gravar com a câmera traseira. Nossa, gente, esse serum aqui, ele é bem cheiroso, sabe? E ele é um serum glow, sabe? Diz que fica a pele mais, tipo, com brilhinho, sabe? Essas coisas. Tem um glowzinho, tá vendo, gente? Gente, ó. Não secou ainda a minha pele, mas deu um glowzinho. Pra quem é novo no canal, eu sempre uso essa paletinha aqui da Belly Angel, tá? Pra fazer a sobrancelha, porque eu não tenho aqueles... Aquelas específicas pra sobrancelha mesmo. E meu pincel justo quebrou, gente. Quebrou. Literalmente quebrei ele na minha penteadeira. Não sei. Fui fechar a penteadeira e ele tava bem no meio, assim, aí. Black. Gente, relato de uma cíliuda. Eu acho péssimo, assim, se maquiar com cílios, sabe? Esses cílios de alongamento. Porque, sei lá, parece que ele impede a sua pálpebra. Eu não sei direito. Mas, assim, a única coisa que eu sinto um pouco de falta. E sim, esse corretivo, ele tá bem escuro pra minha pele. Porque eu acabei comprando errado. Só que aí, gente, eu não vou jogar fora, não. Né? Meu dinheiro não é capim. Aí eu vou usar ele até acabar. E aí comprar um outro que seja do meu tom. Já esse aqui, eu uso mais pra clarear. Eu, normalmente, eu gosto mais de corretivo. Do que de base, sabe? Vou usar esse mais clarinho também. Pra dar aquela iluminada no nariz. Aquela rinoplastia fake, né, gente? Porque a gente não tem dinheiro pra rinoplastia. E mesmo que eu tivesse, eu não teria nem coragem. Gente, sério, eu sou muito medrosa pra esses negócios de rinoplastia, gente. Negócio de cirurgia, assim. Meu Deus, né? Vocês tem coragem, gente, de fazer rinoplastia ou alguma cirurgia? Tipo, silicone, alguma coisa assim? Eu não tenho. De verdade. Um assunto bem aleatório, né? Eu não arrumo isso comigo, mas tudo bem. Gente, outra dica que eu nem dou pra vocês. Quando vocês comprarem essas esponjinhas, eu já falei pra vocês, né? Mas, como sempre tá chegando gente nova aqui, essas esponjinhas baratinhas que a gente usa pra passar igual a minha aqui, normalmente elas vêm bem duras, né? Coloca embaixo da água e molha elas bem. Elas vão ficar bem fofinhas assim, tá vendo que tá até gigante? Contorno eu vou usar o da Tracta como sempre, né? Gosto de passar aqui. No nariz eu passo só um pouquinho. E vou passar só, tipo, bem pouquinho aqui na testa. Blush que eu gosto de usar muito. Esse aqui é o da Ruby Rose, tá? Da linha Fuse. O meu é o B150, tá? Ele é um creminho em blush. Ele é muito lindo, gente. Ô, coisa bonita, viu? De se ver. Gente, no olho eu preferi passar só um... É tipo um glitterzinho. Eu não sei se isso é um iluminador, uma sombra líquida, não sei o que é, ó. Dessa marquinha aqui. Eu comprei faz um tempinho, mas, tipo, eu mal uso. Iluminador, Irma, eu pensei assim, por que não inventar um iluminador, assim? Mistureba, né? Porque eu só invento. Vou usar esse iluminador aqui da Ruby Rose, ó. Vou abrir ele aqui. Gente, esse iluminador é lindo. Ó como que ele é. Ele tem um fundo meio rosadinho, sabe? E vou usar esse aqui da Bruna Tavares, tá? Daí, o que que eu vou fazer? Vou raspar um pouquinho desse aqui. E vou colocar uma gotinha do iluminador da Bruna Tavares. Misturei aqui os dois. Gente, eu só faço arte, né? Não é possível. Misturei os dois, porque, assim, o da Ruby Rose, ele tem um fundinho rosado, sabe? E eu acho muito lindo. E esse da Bruna Tavares é muito brilhoso. Gente, só invento. Ó como ficou. Deixa eu misturar aqui, porque ficou muito marcado, eu acho. Ó, gente, ficou assim. Olha isso, olha isso. Gente, agora ficou demais. Ficou iluminador demais, meu Deus do céu. E agora? Olha isso, gente. Tô surtando, olha isso. Nossa, ficou muito bom. Eu vou passar um batom agora. O batom que eu escolhi foi esse aqui da Mari Maria, que faz tempo que eu não passo ele. E esse aqui é bem nudezinho, sabe? Por último, eu vou vir passando esse pó aqui, que é o da Miss Rosé. Ó, gente, maquiagem pra mostrar pra vocês ficou assim, desse jeito, tá? Como eu tô com os cílios, eu costumo não fazer nada no olho mesmo, tá? Agora eu vou pegar o look aqui e mostrar pra vocês, e aí eu já vou vestir, tá bom? A unha, gente, queria muito fazer minha unha, sabe? Quem nunca saiu com a unha desarrumada e feia, que eu tire a primeira pedra, entendeu? E aí? Ó, gente, peguei aqui pra mostrar pra vocês o look de hoje branco, tá? Esse aqui é a short saia. Eu fiz um vídeo pra vocês de comprinhas no Brás, aí eu comprei lá. Essa ciganinha aqui, tá vendo, ó? Tem esse babadinho e tal, de renda. E essa bolsinha branca que eu peguei e ela na Shein, tá bom? Aí eu vou colocar aqui pra poder mostrar melhor pra vocês. Gente, alguém chamou a Patricinha aí de Beverly Hills? Ai, gente, tô muito louca, né? Ó, coloquei aqui, eu optei pela mesma bolsa de sempre, gente. Não tem jeito, entendeu? Essa bolsa aqui, ela deixou dó, não tem como largar dela. Aí eu coloquei aqui o short saia. Ó, eu adoro short saia, gente, porque é muito bom, muito melhor. E ó, a make pra mostrar melhor pra vocês mais de perto aqui, com a ring light, fica melhor, né? Ó, deu certo a questão do iluminador, gente. Então, se vocês quiserem testar um iluminador líquido com em pó, pra ficar um efeito, tipo, bem mais glow, eu acho que é legal, sabe? Fica diferente, porque fica muito bonito, gente. Fica muito bonito mesmo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Do vídeo de hoje. Eu sei que vocês gostam bastante. Dividir, arrume-se comigo, espadeir, essas coisas assim. Então, gente, aproveita e deixa seu like, seu comentário e também se inscreve no canal, se você é novo ou nova, tá bom? É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.